Uma noite especial para premiar as 10 agências e operadoras de turismo que mais trouxeram visitantes para conhecer os atrativos do Complexo Turístico Itaipu em 2015. E não foi pouca gente. No ano passado nós recebemos 560 mil visitantes e a cada 4 visitantes desse número, um veio por meio dos nossos parceiros que hoje está sendo representado por meio dessa premiação, desse reconhecimento do nosso dia a dia, do desenvolvimento para a nossa cidade, o atendimento de qualidade para os nossos turistas. Com eles nós entendemos a união, os esforços somados representam muito para uma cidade turística, a qualidade do nosso atendimento, o atendimento que eles prestam, a indicação dos atrativos, isso soma-se muito à qualidade do destino. O prêmio Energia Turística foi entregue para as equipes de cada uma das empresas que tornam possível aos brasileiros e estrangeiros conhecerem mais da Itaipu, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Veja quem são as operadoras e agências vencedoras. Brasil das Águas Turismo, Colbo Iguaçu, Cotrafoz, Harbor Turismo, Igu Receptivos, Lomar Turismo, Martin Travel, MMC Receptivo, Natural Travel e Eze Iguaçu Turismo. Porque homenageia, de certa forma, os esforços daqueles que estão buscando passageiros e atendendo com qualidade aqui no destino Iguaçu. Itaipu, ao longo do tempo, se transformou num complexo turístico inigualável. Representa muito para a empresa ter essa parceria com Itaipu, esse reconhecimento da Itaipu e do Parque Tecnológico de Itaipu para com o parceiro. Isso é muito importante para nós. Isso repercute muito bem perante a nossa equipe. A equipe fica muito feliz em poder receber esse prêmio. É importante um atrativo como Itaipu buscar reconhecer esses seus parceiros que estão no dia a dia, na LIDE, na Labuta, em poder trazer o turismo mais qualidade. Quando a equipe também é reconhecida com esse prêmio, é uma alegria muito grande e é só motivo de incentivo para estar todo ano aqui buscando esse prêmio de novo na Itaipu. O complexo turístico Itaipu oferece oito tipos de passeios. Circuito especial, polo astronômico, refúgio biológico, iluminação da barragem, porto catamarã, teste drive no veículo elétrico e a visita panorâmica, que tem novidades. É o modelo circular que foi apresentado para as agências e operadoras de turismo. Hoje nós estamos apresentando um modelo circular que visa agilizar o embarque em alta temporada, mesmo em baixa temporada, possibilitando que os turistas tenham duas opções de parada. Uma no Mirante Central e uma no Porto Catamarã. Foi um pedido desse turista que veio e nas nossas avaliações de qualidade muitas vezes comentaram que era importante a permanência por um tempo maior. Então, todo o trabalho que é realizado é nesse sentido. Em baixa temporada, os ônibus sairão em aproximadamente 30 em 30 minutos. Em alta temporada, feriados prolongados de 20 em 20 minutos.